Já estamos de volta aqui com o seu programa Comunidade Urgente, você que está chegando agora, ligando a TV, acessando a internet seja muito bem-vindo no nosso programa transmitido aqui pela TV Alternativa Rede Gazeta, canal 19.1, mas também você acompanha pela internet Começa o bloco agradecendo a sua audiência, a sua companhia, mas também fazendo um convite muito especial Você pode ser o nosso repórter aí no seu bairro, na sua região, na sua cidade É só mandar para a gente o material, que pode ser foto, vídeo, áudio, mensagem, denúncia de qualquer problema aí da sua rua do seu bairro ou de algum ponto da sua cidade Se for vídeo, a gente pede que você filme com o celular deitado, assina horizontal que além de filmar, você possa estar narrando, falando aí do que se trata o problema Depois que fez aí todo o material, vai encaminhar para o nosso WhatsApp o nosso canal de interação com os telespectadores e internautas Esse número aí que está aparecendo no seu televisor 98165-5127 A nossa produção vai receber o material, nós vamos analisar por a Vamos colocar aqui no ar, e claro, cobrar dos órgãos públicos uma solução aí para o problema do seu bairro, da sua cidade Você pode também pedir alô, mandar alô para alguém fazer uma sugestão de pauta, um elogio ou uma crítica também, se quiser desde que seja construtiva Afinal de contas, como sempre falam aqui, o nosso programa, o objetivo é levar até você o jornalismo comunitário com total responsabilidade Então, não fique de fora não, participe 98165-5127 Filiados, militantes de movimentos sociais e lideranças políticas do Maranhão participaram ontem do encontro estadual do PT Partido dos Trabalhadores que aconteceu em São Luís O evento contou com a presença da presidente nacional do partido a deputada federal, Glaise Hoffman O encontro estadual do PT Partido dos Trabalhadores O evento foi realizado na Assembleia Legislativa em São Luís O evento reuniu lideranças políticas do Estado, militantes de movimentos sociais e pré-candidatos Durante o encontro, foram discutidas e traçadas estratégias da sigla para as eleições municipais deste ano Olha, nós estamos realizando mais um encontro estadual Esse encontro tem como objetivo discutir a estratégia do partido Também a tática, organizar também os diretórios municipais para disputar essa eleição É um momento fundamental para nós Porque nós precisamos estar em 24 com o partido forte Elegendo vereadores, vice-prefeitos e prefeitas E também recebendo novas filiações Nós estamos recebendo filiações de deputadas Nós estamos também recebendo filiação de prefeitos, de candidatos a prefeitos Por isso é um momento de festa Hoje é um momento importante para o partido dos trabalhadores E as trabalhadoras aqui no Maranhão Hoje nós realizamos o nosso encontro estadual Que contará com a presença da nossa presidenta Glaise Que vem para reafirmar o projeto do PT no Maranhão Reforçando as nossas pré-candidaturas de prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos e vereadores Em cada canto do Maranhão Então hoje o PT vem aqui junto com a nossa presidenta Para repossar o time do Lula aqui no Maranhão E apresentar um projeto que possa mudar de vez a vida das pessoas A presidente nacional do PT, deputada federal Glaise Hoffman Participou do encontro Ela chegou acompanhada de deputados estaduais E do vice-governador Felipe Camarão E foi recepcionada com uma apresentação do Boizinho Barrica Um dos grupos mais tradicionais da cultura maranhense Vim aqui para me encontrar com a militância Para falar sobre as eleições Os desafios que nós temos Preparar a campanha Temos muito orgulho de receber a nossa presidenta nacional Glaise Hoffman E fazer uma série de filiações De pré-candidatos a vereadores, vereadoras, vice-prefeitos e prefeitas E além de prefeitos e prefeitas também do nosso partido Para mostrar o jeito petista de governar Também para debater junto com a presidenta As estratégias para as eleições de 2024 Para que a gente possa transformar o lulismo em petismo Para que nós possamos ter mandato e mudar as vidas das pessoas na política Então eu estou muito honrado de como vice-governador do Maranhão Viliado ao PT, militante deste partido Poder receber a Glaise Hoffman hoje E mostrar para o Brasil que o Maranhão é petista também O governador Carlos Brandão e secretários de governo Também estiveram presentes no encontro É um encontro em que a presidente Glaise Vem no ano de uma eleição A primeira eleição pós a volta do presidente Lula Para o terceiro mandato, Lula.3 É uma oportunidade do povo do Maranhão Do militante do Maranhão Compreender o processo nacional Ter um debate nacional sobre a conjuntura Poder dialogar com a presidente Glaise Sobre a nossa realidade A presença no governo do nosso governador Brandão Que deu vários espaços para o PT Dirigir políticas públicas no Estado E que tem facilitado Que tem dado ao PT A relevância que o PT tem no cenário político Portanto a vinda da presidente Glaise aqui Cumpre esse papel O papel de aglutinar a militância petista De agradecer em nome do presidente Lula A expressiva votação que sempre o presidente Lula recebe do Maranhão E a nós Organizado nosso exército Para podermos sair das urnas em 24 Bem representados A altura do que o PT precisa e merece Tá aí E na manhã de hoje A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores Glaise Hoffman Falou sobre sua visita aqui no Estado Muito feliz por estar aqui Estou sentindo um clima muito bom No Partido dos Trabalhadores A unidade do nosso pessoal A organização para disputar as eleições Conversei muito com o Felipe Com o Francimar Com a nossa direção Ontem a gente fez um ato muito bacana E uma integração grande com outros partidos Que eu acho que isso é importante Nós temos aqui um time do presidente Lula É PT, é PV, é PCdoB, é PSB, Rede, PSOL Enfim E estamos constantemente articulando Temos aqui membros da direção nacional Que são importantes Como a Criciério, Lobato, Carlos, Lula Pessoal que está junto com a gente Então isso tudo dá um clima muito positivo Para a disputa do partido aqui no Estado Fortalecer ainda mais o partido Com certeza fortalecer ainda mais E esse campo democrático Foi o campo que levou o presidente Lula à vitória E os partidos aí se movimentando Aí se preparando para as eleições municipais deste ano Nós vamos para o intervalo E no próximo bloco você vai ver Sete cidades maranhenses já decretaram Situação de emergência devido às fortes chuvas E ainda, cadeirante viraliza Alda Sarregui no Centro Histórico de São Luís Já já Tchau 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 Tchau